olá pessoal tudo bem mais um vídeo gente que calor é esse em nossa tem um calor pra cada tem um sol pra cada folha de suculenta e hoje como é o dia que eu tenho que sair eu preciso sair de casa um é hoje meu dia de tomar bezerra se o rosto tadinha de mim eu fui lá mereço né fui lá na flora olha isso que escandalosa que tá gente todas com haste olha que coisa mais linda fora que tá bem servida no vazinho né tem bastante ó olha só eu tentei filmar bastante pra você está porque em um vídeo só fica muito grande é porque lá ela aumentou tanto a mesa de suculenta que eu acho que tipo assim como eu faz faço bastante tempo que não estou indo lá é então eu tenho que ficar menos que duas horas tenho medo né aí foi rapidinho os vídeos eu dei uma acelerada assim na filmagem não parei muito pra fixar naquela planta mas olha que espetáculo dizer pra mim quem não quer uma de cada olha isso tentei pegar é com os nomes se está mostrando porque eu já não lembro mais quem é não sei porque eles são importadas eu não tenho tadinha e tá lindo não tá olha isso gente que mesmo espetacular ela fez outra ela tá reorganizando várias mas eu quero ainda tá indo mais vezes quem sabe esse mês ainda de outubro olha isso que coisa linda e mostro pra vocês aos poucos olha só só que a gente gente tem que ir bem cedo abriu a loja você tem que tá lá porque o sol tá tá de parabéns acho que tá assim no brasil inteiro né olha isso ela tinha acabado acho que de dar um banho nas meninas né aí todo mundo tava bem fresquinho olha a patinha de urso variegata tá lindinha só que tá tão assim eu nem achei o preço eu rodei 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 não achei o preço dele não tá olha só que lindeza que tá tem duas cabeça tem três cabeça com haste sem haste o vaso bem cheio mas esses são vasos grande gente cuias tá não são assim muito pequenininho não só que o valorzinho tá uma belezinha olha só que fofurice que tá eu fiz uma comprinha né ganhei um presente que ela tinha me prometido que ela ia me dar e ela me deu só que não tem muda ainda então mas eu vou mostrar pra vocês ficarem falando só eu também quero a silvia quando vai sair muda olha só eu fiquei meia boba nessa hora aí ó aí eu filmei os miudinhos também gente pra matar um né o desejo de quem gosta dos miudinhos também tá bem cheio os miudinhos tá não tem assim alguns assim também tá falhando né não tá assim completo eu acho mas tá muito bonitinho tá lindinho eles tá com bastante nossa como que chama essa daqui gente esqueci o nome ai eu ainda vou acabar lembrando eu falo pra vocês ó tá vendo eu tenho bastante tô mostrando bastante ela que ela tem muita mudinha lá dessa tá tá citos oi tinha esquecido o nome dela tá tá citos belo tá uma fofurice olha tá muito lindinho só tá se favorecendo elas olha todo mundo molhado acho que é a beatrice essa mas tá só o miolo da coitada ai eu acabei esquecendo de pegar uma eu acho que esse é um aênio eu até coloquei a mão que ela tá com florzinha eu fiquei no pensamento eu vou pegar essa daqui e acabei esquecendo gente que ai depois eu encontrei uma amiga lá ai a gente ficou conversando e eu esqueci ai eu achei uma promoção uma vendinha lá que a dona Edileuza eu falei assim ah isso aqui é pra chamar muita atenção e me chamou a minha atenção eu tive que fazer que comprar essa porque eu queria uma que tá lá naquele vaso que eu ainda vou mostrar pra vocês ai eu comprei né tive que comprar que eu queria um cotiledon pendente e tinha só um galinho e mais outra bonitinha junto né e o cotiledon tem vaso sim generoso nos dois sentidos tá é o vaso bem cheio essa daqui gente eu acabei esquecendo de pegar olha que bonitinho que tá ai que droga viu agora vai ser difícil você achar dar uma boa outra garimpada como foi hoje o meu dia hoje foi muito bom deu uma boa garimpada tinha algumas que eu não tinha e peguei olha só hoje valeu a pena a bezetacil não tô brincando gente todo mês eu tenho que tomar já até falei comentei várias vezes né o porquê da bezetacil por causa da cirurgia ai eu peguei uma dessa pra mim ainda vou mostrar pra vocês porquê da bezetacil né pra não calcificar de novo a artéria do coração pra não dar infecção gente depois que eu comecei a tomar fez quatro anos que eu tô tomando bezetacil nunca mais eu tive gripe nada olha que mesa olha isso que bancada que coisa linda ai essa também tá tão bonitinha é um coraçãozinho gente lindo ai tirei algumas fotos pra vocês tá vendo fiz um vídeo de uns cactos também que me pediram só que não tem muito cacto não eu acho que foi o paulo se eu não me engano viu paulo eu ainda vou postar gente era isso que eu queria mostrar compartilhar com vocês hoje nessa sexta-feira calorosa é o meu passeio olha isso gente ai mas ainda eu vou voltar lá de novo e quero filmar mais uma outra parte que tá olha tá escandaloso deixa o seu joinha curta comente compartilhe até o próximo gente tchau Tchau, tchau